Vou continuar falando da motoca aqui, essa moto tem o quit shifter, essa peça aqui, não sei se está aparecendo, porque a luz está meio ruim, mas é um sensor que tem aqui, e essa moto você não precisa nem para reduzir usar a embreagem. Como funciona? Você simplesmente aciona o pedal e ela corta ignição, tanto para subir, tanto para descer, só que o mais legal dessa moto, é que é só nos últimos modelos que tem das linhas premium, é para reduzir, você não usa embreagem, você pode reduzir 4 marchas de uma vez, ela dá aquele famoso punta-ataco sozinha, parece que ela acelera sozinha e já entra a marcha, você nem sente, nem dá tranco nada na moto. A transmissão, eu coloquei pinhão e coroa já de alumínio, que faz a moto render muito melhor, questão de quantidade de dentes, não mudou, só mudei os materiais para ter um ganho de performance, porque essa moto, esses câmbios, já vem bem mais curtos do que as motos antigas, então a moto não precisa reduzir, ela já tem muito torque de baixa. O quadro, ele é bem fino, é um quadro totalmente remodelado, para quem queria ver esse quadro de perto, ele tem apenas 3 dedos, nem 3, o dedo é gordo, ainda 2,5. Então é uma moto que é muito leve, ela é muito fina, se vocês olharem de trás, essa moto original tem 189 kg, original, imagine sem aquela ponteira gigante de escapamento, sem toda roupa de pista, farol, que é bem pesado que eu não tirei, lanterna, ó, no mínimo 10 kg a moto baixou aí. A gente tem uma moto extremamente leve, em conjunto, que é o grande diferencial dela, além de ter aumentado a cavalaria, o peso é o grande diferencial da Sred, ela é muito leve, muito fácil de andar, não é nada a ver com aquelas mil zonas pesadas e tal, a moto ficou top, eu já tive do modelo antigo, então posso falar com propriedade aí, mudou demais, não tem nada a ver, a moto evoluiu muito. Você tem um motor aqui, ó, o motor tá com as tampas GB Racing, pra proteger em caso de tomba, esse motor ele tem um comando variável, o cabeçote dele muda o grau do comando, então você tem uma moto que tem muito torque em baixo giro e potência em alto giro. Começou a vir agora nas motos, ela foi a primeira a ter, a outra que vai vir agora, em fevereiro, é a BMW Nova, mas no momento é só ela mesmo que tava. As pedaleiras, tá original, porque é confortável, eu tenho as da Bud, eu só uso pra andar Interlagos, que exige bastante inclinação mesmo, tá na Capuave, CPI, eu gosto dela, porque ela já é alta, não pega no chão, e é mais confortável do que uma pedaleira Racing aí. O motor é quatro cilindros em linha, é aquele rompe gostoso aí, né? As caixas de ar aqui, os dutos foram remodelados dentro, não vou abrir aqui, mas os dutos de ar são diferentes. Esse motor original, ele tem 202 cavalos, agora imagine, sem catalisador, filtro KN, nada, 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 nada aí, uns 210, beirão, com 175, 178 quilos de pista aliviada, é muita coisa. E a potência máxima dela vem a 13.200 giro. Vamos lá, ó. Tem lá em cima o pico de potência, 13.200, original, com escape, tudo pode jogar pros 14. Então, é um motor bem elástico, tem potência até o final. Vou ligar aí pra vocês escutarem. É, o barulho é alto. Viu como que sobe rápido o giro? É bastante potência mesmo.